Oi, bem-vindos a mais um episódio de PDB Podcast, seu podcast perfeito de animes. Comigo tá meu majestoso co-host Ida. Olá a todos. Pois é, hoje... Vamos falar de um anime. Um anime que fala sobre muitas coisas. E acontecem acontecimentos nele, com vários personagens. É um dos animes já feitos. É um dos animes já feitos, com certeza. E caso eu não tenha dado pra perceber depois dessa introdução muito, muito clara, a gente vai falar de Tengoku Daimakyo, ou Heavenly Delusion, ou Desilusão Celestial, ou o anime do fim do mundo, que vai contra todos os ensinamentos cristãos. Eba! É um anime que fala sobre muita coisa, como a gente disse. Só que essa semana o Ida sabe sobre o que ele fala, né? Né, Ida? Acabei de fazer uma transfusão de cérebro, então o Ida tá se adaptando ainda, sabe? É, aí é foda, aí é foda. Eu fiz a minha faz duas semanas, inclusive. No... no doutor lá. Muito bom, ele recomenda. Mas cê... cê não tem ideia, real, assim. Não, eu queria que cê me iluminasse. Puta. Tá bom, vou fazer meu melhor aqui. Não me comprometo 100% com a verdade, mas vou tentar. Tem Goku Daimakyo, fala sobre o fim do mundo, olha que alegria. Basicamente, há uns 15 anos atrás, mais ou menos, aconteceu uma calamidade no mundo, que meio que acabou com ele. Só referido como o colapso. É colapso, não é a sua tradução? Na minha tradução eu chamo de o colapso. Na minha tava calamidade, mas aconteceu coisas ruins. Ah, o que que aconteceu? Você me pergunta. Não sei. Qual pergunta? Não sabemos. Tem teorias, inclusive, dentro do anime sobre o que aconteceu. Não sabemos, deu merda. E aí a civilização humana voltou ao Manque. Mentira, não tanto. Mas sobreviveram poucas pessoas dessa calamidade. E as pessoas estão tentando reconstruir a sociedade de certa forma. A partir disso, a gente tem dois personagens. Sendo o Maru, que é o nosso primeiro protagonista, que é um moleque de 15 anos. A gente não sabe muito sobre o passado dele. Só que ele era órfão. Ele era órfão. A gente foi descobrindo um pouco mais depois. Mas ele tem o principal objetivo de encontrar o paraíso. Ah, o que que é o paraíso? Você me pergunta. Não sei. Ninguém sabe. Nem ele. Mas ele quer encontrar o paraíso. Que é tipo um ambício, assim. Ninguém sabe o que é direito, mas todo mundo quer encontrar. E o verdadeiro paraíso nós fazemos pelo caminho. Mas ele quer encontrar o paraíso. E a gente tem a Kiruko. Que é a guarda-costas dele. Ela está tirando a guarda-costas dele. Que ela está ali para ser a guarda-costas dele. E ajudar ele a encontrar o paraíso dentro desse mundinho de caos. Só que o mundo acabou, mais ou menos. A gente tem algumas pessoas vivas que formam gangues, civilizações. projetos de sociedade, cidades, hotéis, muitos hotéis. E a gente também tem monstros. Que são os comedores de homens. Eu não sei se na sua tradução estava assim. Estava assim. Estava exatamente assim. Mas os comedores de homens são uma ameaça séria nesse mundo e no mundo real também. Então, cuidado com os comedores de homens. Mas eles são monstros que possuem diversas formas. Eles são uma ameaça séria. Mas é uma ameaça séria que eu rio quando eu fico nervoso. Eu tenho medo até. Eu tenho um tio que morreu disso. Inclusive. É foda, é foda. Foi comido mesmo. Mas então, a gente tem os comedores de homens. Que são criaturas horríveis que comem homens. Eu quero parar por aqui já. Mas eles de fato comem homens. E eles estão soltos por aí. E o único jeito de matar eles é quando o Maru encosta em um e aí ele mata o comedor de homens. Ou você desfazou os pontos fracos deles, mas nunca especificaram muito. É, então tem isso também. Mas até aí tudo bem. A gente tem o nosso casalzinho indo contra o Apocalipse. Casal astro. Mais ou menos. Mais ou menos. Tem rolês sobre a Kiruko. Não sei bem a Kiruko também, mas a gente vai abordar um pouco mais pra frente. Além disso, a gente tem uma história paralela. Pelo menos é o que pensamos. Sobre The Promised Neverland Parte 2. A gente tem um orfanato de crianças super dotadas. Ou também com os Doggy The Franks. Também, também. Crianças super dotadas e bem super dotadas mesmo. Porque tem criança que faz mortal triplo assim. Tem criança que prevê o futuro. Tem criança que tem orelhinha de elfo. Tem criança que desenha e o desenho vira realidade. E aí acontece o Apocalipse por causa do que o filho da puta usou no papel. Tem criança que faz tudo. Tem inclusive a menina sapo de Boku no Hiro. Por quê? Não sei. Mas ela tá aí pra fazer um feat. É a mesma atriz que faz a menina sapo. É sério? Não, não, não. Não a mesma voice actress. Tipo, é a mesma personagem de animes diferentes. Ah, tomando um coche que era mesmo. Não, não. Não, mas parece. Seria muito engraçado se fosse. Eu vou dar uma pesquisada, inclusive. Porra, você é meio espalho fake news aí. Desculpe, desculpe pela fake news. É a mesma... É realmente agora a mesma atriz que faz a Rebeca de cyberpunk. Por causa de... E o... Ah, não. Achei que era a personagem de Danganronpa. Não é não. É que parece. Ah. Mas... E aí a gente tem esse orfanato de Neverland. Que, apesar do mundo estar destroçado, acabado. Nesse orfanato tá tudo bem, tudo normal. Eles estão vivendo a vida deles. Só que tem coisas estranhas nesse orfanato. Assim, eles não podem sair, obviamente. Algumas crianças começam a se perguntar o que tem do lado de fora. O orfanato é governado, de certa forma, por robôs. Ao mesmo tempo que por humanos. Tem coisas estranhas acontecendo nesse orfanato. E a gente parte disso. Aí você pensa... Nossa, que misterioso esse anime. Pois é. E fica mais. Porque isso é o que você sabe no primeiro episódio. No segundo, você já tá com um milhão de dúvidas. Mas eu acho que é basicamente sobre isso. É, não tem muito o que eu falar que o CB já não tenha falado. A não ser que eu queira entrar já na zona de spoiler. Mas a gente não quer entrar na zona de spoiler, por enquanto. Ainda, ainda. Mas a gente tem esse cenáriozinho inicial. Com nossos personagens muito carismáticos. E realmente não dá pra falar muito sem entrar na zona de spoiler. Então bora de parte técnica? A gente já abre os spoilers? Bora pra parte técnica, né? Eba. Eu não sei muito o que falar. Não é a tal da animação? Ah, não, não. A parte técnica, ela existe, assim. É uma parte técnica já feita. Tipo, a animação e luta, ela dá um up, assim. Só que, tipo, não. São muitas lutas que tem. Então sim, sim. A maioria das lutas é só contra os comedores de homens. Eu vou falar esse nome quantas vezes forem necessárias. Mas não são tantas. Acontece umas três ou quatro, eu acho. Tipo, aquela luta contra o primeiro comedor de homens. Isso quando a luta não é um massacre. Que nem a luta, entre muitas aspas, do último episódio. É. Que aquela luta lá foi... Foi triste. Mas, no geral, tem um diálogozinho. Não diria que foi triste. Diria que foi catártica. Hã? Não, o saco de pancada merecia. Sim, sim. Foi satisfatório. É tipo... Puta, que você não viu One Piece. Mas, pra quem viu One Piece, é tipo a cena do Luffy socando o cara com um capacete de bolha. É esse nível de satisfatório. Mas... Eu acho que eu digo catártico. Porque, realmente, aquela cena eu falei... Nossa. Vale a pena viver. Vale a pena viver. Vale a pena. É porque o anime, ele tenta provar muitas vezes que não vale a pena viver ao longo dos episódios. Porque todos os personagens são grandes filhos da puta aqui. Com exceção de poucos, raros personagens. Mas o que pode ter de enganação, falcatrua, promiscuidade nesse anime vai ter. Inclusive, eu não tinha checado esse detalhe antes de eu ver, mas a classificação indicativa é mais 17 por motivos óbvios. Então, se você tem menos de 17 anos, não veja isso. Porque eu tava olhando a sessãozinha de comentário e tinha a criança de 11 anos vendo esse anime. Não veja isso se você tiver 11 anos, pelo amor de Deus. A gente se hipócrita pra caralho, mas enfim. Não é a nossa infância. Sim, nada a ver com a nossa infância. Não estava vendo Death Note com 10 anos de idade. Não estava vendo Tokyo Ghoul com essa idade também. Nossa, eu acho que Tokyo Ghoul é pior, hein? É complicado. São tantas perguntas que eu teria com 10 anos. E Tokyo Ghoul também tem os comedores de homens, né? Você vê que eles aparecem em muitos animes. Mas é, mas é. Tô louco, você também. Complicado. Enfim, e a animação, hein? Cara, eu falei que a parte técnica existe porque a animação... É, tá lá. É o que eu falei, em luta ela é melhor. De modo que ela é meio ok, assim. Nossa, espetáculo. É ruim. De modo geral, não. É excelente? Não, é Kimetsu, infelizmente. Não é, não é. Por mais que a gente reclame de Kimetsu, tipo, a animação de Kimetsu é impecável, quase. Sim, sim. Poucas obras têm animação de Kimetsu. Principalmente Kimetsu. Mas... É, eu acho que vale a gente dar um adendo sobre o estúdio que fez, que é o Production ID. Que é o estúdio mais aleatório que existe. Basicamente... E se o Ronaldinho Gaúcho fosse um estúdio? Seria sim. Seria sim. Porque é o estúdio que fez de tudo. Você vai encontrar E.T. barato, você vai encontrar E.CK barato. E você vai encontrar três temporadas de Shingeki. Você vai encontrar Ghost in the Shell. Sim. Fizeram Tokusatsu nesse anime? Como que fizeram Tokusatsu? Fizeram Ultraman nisso. Ah não, acho que no Tokusatsu não brisei. Mas fizeram Ultraman, fizeram séries muito famosas, séries que eu nunca ouvi falar na minha vida. Vão fazer coisas muito aguardadas, vão fazer Kaiju No. 8, eles que vão fazer Uzumaki. Enfim, esse estúdio faz um pouquinho de tudo. Sim. Não dá pra dizer se é bom, assim. Tem coisas como, sei lá, Haikyuu que são super aclamadas e tem coisas com as notas 5, assim. E são bem, 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 bem variadas as coisas que o estúdio fez. É um estúdio que topa tudo, basicamente. É engraçado que inclusive tem uns animes infantis, assim, do lado de uns ETs. O famoso pau pra toda obra. Pau pra toda obra, precisou de animação, conte com o ID Productions que eles dão um jeito. Vai sair bom? Quem sabe, é uns 50%, assim. Mas eles fizeram coisas muito boas, muito duvidosas. E no quesito de o que o estúdio tinha pra oferecer nesse anime, ele ofereceu o médio, assim. Deram um orçamento bom, mas nada estúpido de bom. Ah, foi competente, assim. Eu não posso encamar. Foi competente. Foi, foi. Mas, assim, tipo... É... Estranho. Sim. Coloca estranho nesse anime. Eu queria falar rapidinho sobre o design de personagens, que eu gostei, assim. Eu acho que... Não existe, como na maioria dos animes, não existe um esforço pra deixar um personagem bonito, assim, ou, tipo... Quer dizer, existe um pouco, né? Depende do personagem. Por exemplo, a Kiruko, eles até fazem um esforço, sim. É. É. Às vezes, um esforço. Temos algumas cenas, assim. É. Algumas. Várias. Algumas, várias. Não que eu tenho enclamado. Inclusive, no primeiro episódio. Tá bom. Talvez o meu argumento tenha caído um pouco por terra. Mas eu gosto do estilozinho deles. Não é o meu preferido, de todos os tempos. Mas eu acho que o nível do design, as cores mais sobras que eles usam, até porque a gente tá no fim do mundo, então não espere, sei lá, um show de idol com todos os personagens coloridos, cada cabelo de uma cor. Mas eu gosto do estilozinho. É competente. Uhum. Deve seguir, provavelmente, bem a linha do mangá, né? Sim, sim. Spoiler, spoiler. A gente não lê o mangá. Pior que o mangá tem uma nota pior do que o anime. Curiosidade aqui. Eu fiquei com curiosidade de ler o mangá, mas não o suficiente pra... Abre o mangá, de fato. Então, vai ser só o anime mesmo, galera. É. Dublagem? Alguma coisa especial? Nada demais, né? Competente. Abraço. Só... Pior que já entra um pouco na zona de spoiler isso. Mas... Não, eu falo depois da zona de spoiler. Porque eu ia falar sobre a dublagem da Kiruko. Mas... É, isso eu ia fazer uma nota também, Tiva. Que eu achei legal também. Mas, ok, ok. A opening eu gostei. Achei legalzinho. É que a gente, coincidentemente, está fazendo esse episódio depois de Yoshinoko. Então, é um pouco difícil falar sobre openings. É difícil. Porque a Yoshinoko é viciante, impecável, maravilhosa, perfeita. Essa é boa. É que depois de Yoshinoko, qualquer coisa daria uma broxada. Que a famosa música Idol, velho, ela é muito boa. É, é. Tipo, mesmo tecnicamente. Eu vi um pessoal analisando e, tipo, ela é boa mesmo, assim. Uhum. Porque eu acho que eu trobei com as análises também. Acho que eu não cheguei a ver tudo. Mas é bem bom, bem bom. Ah, tá. De Tengoku é... Boa. Boa. Competente. É uma das outras. Eu gosto do estilo de animação. Tipo, parece uma tentativa de cortar gasto na abertura. De colocar uma animação mais simples. Parece. Mas eu gostei. É. Tipo, eu não vou reclamar. Mas também não vou, tipo, nossa, que foda. Foi. Sim. Uhum. É isso. É isso? É isso. A Ending... Não tem... Não tem comentários. Ah, ela existe. Tipo, ah, eu achei ela ruim. Não. Gostei. Não sei. Pra mim ela existe. Ela tá lá. É uma Ending. Uma das Endings e a Opinings já feita, sabe? Tipo, a Opinings é legalzinha até. Ela combina com o espírito do anime e tal. Uhum. É isso. Falando em Ending, você viu que alguns episódios tem pós-créditos, né? Eu vi alguns só. Mas tem... Mas realmente só tem alguns. Tem tipo uns quatro ao longo do anime. E eu acho que o mais importante é o do último episódio mesmo. Que aí você fica tipo... Bruh, o que que aconteceu? O que que está acontecendo? Flashbacks de Neverland. Mas vamos abri-la oficialmente? A tal da zona de spoiler? Bora lá? Bora, bora. A partir de agora, termos spoilers de Tengoku, Daimakyo. E... Talvez sobre alguma outra forma de mídia. Algum outro anime, filme, série, música, foda-se. Sobre literalmente qualquer coisa pode estar na zona de spoiler. Eu vou continuar aqui por sua conta e risco. É, só pra explicar, falar um pouco mais da parte de Tengoku, que eu lembrei. A gente não tá mencionando trilha sonora e tal, porque... Olha só, trilha sonora eu não reparei. Se eu não reparei, quer dizer... Não quer dizer que foi ruim, só quer dizer que tipo, não é nossa. Não é notável, infelizmente. A única coisa que eu lembro de ter reparado de trilha sonora, é que eu gostei tipo, das partes mais tensas assim, ó. Acho que as músicas mais... Meio de suspense assim, conseguiram deixar um filme mais legal. E aí eu ficava tipo, mano, sai daí. Você não tá vendo que vai acontecer alguma merda com você? Só que aí eu lembrei. Caralho, o personagem não consegue escutar trilha sonora, né? Ele não sabe que isso vai dar merda. Seria interessante se desse, né? É, então. Facilitaria muito a vida, mas não dá. Não, imagina se eu ouvir trilha sonora de sua vida. Eu ia ficar traumatizado. Mas ia ser um mix bem aleatório de música. Mas gostei do suspensezinho, é a única coisa que eu lembro de ter reparado. E a nota que eu queria fazer da Kiruko, aproveitando que já estamos na zona de spoilers, é que eu acho que depois que a gente tem a revelação de que a Kiruko, na verdade, é o... Qual que é o nome do menino? Haruki. Isso aí. Depois dessa revelação, eu acho que, a partir da dublagem, dá pra ter essa impressão de que, tipo... Eu consigo ver um menino falando. E uma menina ao mesmo tempo. É, você consegue ver, tipo, que é um garotinho com uma voz que não é dele. Sim, sim. Obviamente, entra no fato de, geralmente, homens e crianças serem feitos por dubladoras. Mas, que pena que isso é conveniente. Porque eu consigo sentir os dois falando, assim, ao mesmo tempo. Achei isso legal. É isso, dá pra ver bem a diferença da dublagem quando é a Kiruko mesmo, que tá no comando. Aham. E a Hiruko vai tendo... Kiruko, né, Brisei? Vai tendo umas crisezinhas de ansiedade. De ansiedade é foda. De identidade, ao longo da... Ansiedade também. Ansiedade também, é. Me preocupo um pouco com a saúde mental dela. Só que eu acho que não tem psicólogos depois do fim do mundo. Tem centros cirúrgicos bizarramente bem equipados, mas... Na verdade, a medicina desse lugar é um grande problema, né? A gente tem problemas com médicos nesse anime. Não, é que o centro cirúrgico que mostra tá bem equipado, velho. Tipo... Nossa, tá nível pré-colapso? Não, mas tá bem equipado até. Inclusive, uma coisa que eu achei bem legal é... Como tem diferença entre... Quer dizer, o anime vai tratar bastante disso. Mas como as pessoas se comportam depois do fim do mundo. Tem gente que vai, tipo... Se tornar um fanático religioso e lutar por qualquer causa que dê um sentido. Tem gente que vai reerguer uma cidade que é reerguer o mundo. E tem gente que vai, tipo... Viver na sua casinha ali nas montanhas. E é isso. A vida é boa. E eu tenho uma vaquinha que sai leite e eu planto tomate. E... Uma coisa doente. E, tipo, tem uma galera que, sei lá... Voltou pra idade do bronze. Tá lá cultivando suas coisinhas. Tem, sei lá... Uma foice pra cortar mato. E é isso. E tem uma galera com a tecnologia avançadaça ainda. É, com resquício. É o que estão reconstruindo, de fato. Que é... Sim, sim. Que é o final da temporada, né? Aham. Que faz umas armas laser boladas, assim. Fora toda... Toda a estrutura do paraíso, assim. Do orfanatinho lá de Neverland. É bizarro. É, tipo... Como é que fala? É, mostra bem a realidade, né? Depois de catástrofe assim, os seres humanos reagem de jeitos... Diversos. Sim. Sim. Bem interessante. Tipo, é bem... Achei isso bem legal. É comentada. E... É interessante ver essa... Diferência. E ela... Eu gostei bastante da ambientação, assim. Porque o anime tem muitos cenários bons. E a gente já viu muitos animes de fim do mundo. Por... Coincidência, não sei. Mas a gente já viu muitos animes de fim do mundo. Só que eu acho que a gente não viu nenhum que seja tão recente, assim. Tipo, sei lá. Quinze anos depois do fim do mundo não é tanto. Então o mundo não tá exatamente destruído. E é interessante você olhar como... A cidade não tá, tipo... Destruída. Mas você vê que aconteceu algum colapso ali. Alguma coisa. Aham. Ah, por aí ainda tá de pé. Só tá com... Meio fudida. Só tá ruim dos pobres. Mas dá pra recuperar. Aham. É legal, é legal. É... Cara, é que é legal de ver isso. Porque mostra que... Como é que fala? Que mesmo... Sociedade colapsou. É, querendo ou não, o ser humano ainda sobrevive. De um jeito ou de outro. Ele sobrevive. De um jeito ou de outro. Dando seu jeitinho. Se organizando em sociedade, assim... Fazendo o melhor. Ou eles tentam, né? Às vezes... Eu acho que mostra isso principalmente no começo do anime. Que tem uns caras que eles... Usam droga, cometem crime. E é isso. É. E... Eu acho que é um bom momento pra falar sobre... Como absolutamente todo personagem é um grande filho da puta. Nesse anime. E a gente começa pela... Dona do hotel. Nossa, é. Que nada mais fez do que um McDonald's. Um... Ela fez um delivery de humanos pro... Pro filho dela. Quer dizer, eles não confirmam isso, né? Mas supostamente... Ela entregava todos os hóspedes de comida... Pro tal do comedor de homem. Eu não sei se talvez ela só... Se ela fizesse isso mesmo. Ou se ela só, tipo... Aceitava, tá ligado? Uhum. Mas... Se ela... Não, se ela... O que eu quis dizer? Se ela realmente... Ativamente entregava ou se ela só... Tá tipo... Nossa, o cara... O cara fez merda e se perdeu na floresta. Ah, assim. Ah, tadinho. Mas eu acho que ela sabia. Pior que eu acho que ela sabia. Tanto que no... Quando eles entram no hotel... A menina dá tipo um dinheirinho assim... A Kiryu dá um dinheirinho pra ela e fala... Nossa, tá barato assim, né? Pra dormir tantos dias. Mas tá bom. É. Então, acho que ela sabia. E aí... Nesse momento, nesses episódios... A gente tem aquela clássica cena... De anime seinen que mostra... Ok, isso não é um anime pra crianças. E as coisas não necessariamente vão dar certo aqui. Porque... Não, certo. Até que dão. Até que dão. Mas... Você não pode confiar em todo mundo. E não existe poder da amizade aqui. Não tem aspas. Tem um pouco, mas é tipo... Uns dois dedos assim, sabe? Não é... Não é cinquenta litros. É dois dedos mesmo. É, o anime faz questão de te lembrar. Ainda estamos no fim do mundo. E aí... Eu tive flashbacks daquela cena de... De uma doca mágica da cabeça, sabe? Aham. É. Pior que eu tava pensando. Isso vai acontecer. Ou o anime é muito bonzinho. Ou isso vai acontecer. E aconteceu. Anime bonzinho. É. Anime bonzinho não no CDV Podcast. Mentira. A gente faz umas coisas bonzinhas. Mas não é esse caso. É. Mas... Mas até aí tudo bem. Até aí só morreu ela. Depois disso eles vão. Pra onde que eles vão depois disso mesmo? Pra aquela cidade lá que... É a do... Ah tá, é pra... É pra colheita feliz lá que eles vão? Eles vão pra colheita feliz isso. Eles vão pra colheita feliz. Que... Oh, eles eram traficantes, não eram não? Os da colheita feliz. Eles cultivavam maconha, assim. É. Quer dizer, não é exatamente traficante porque você não tem lei. Então, eles eram agricultores. Eles eram agricultores. Agricultores de narcóticos. Que aí eu lembro do chefezinho da fazenda falando. Ah, a galera cultivava muito tal coisa aqui. Mas aí agora a gente planta qualquer tipo de planta. E aí faz sentido como eles conseguem se manter tão bem, assim, com essa exportaçãozinha de plantinhas. Mas, no geral, ali era o melhor lugar que eles tinham pra viver. É. Tanto é que é... Acho que o Haro até cogita. Sim, sim. Ele fala, tipo, ah, eu quero ficar aqui. Pensando bem, o paraíso não é tão importante. A gente nem vai achar mesmo. E a gente vai ficar aqui mesmo. Aí a Kiruko fala, não, porque eu tenho que ir contra o Robin. Que não sei o quê. Que ele vai salvar a minha vida. Que ele é meu homem. E aí... É a história pra depois. Não, tem que ir contra o médico. Tem que ir contra o Robin. Tem que ir contra o médico. Nem é tão importante, assim. Era só eles viverem na colheita feliz. Planta maconha. E vai ficar tudo certo. Mas, ok. Eles não decidem viver na colheita feliz. Eles pegam o barquinho. E são atacados pelo peixe de seis braços. Que, curiosamente, foi desenhado pelo menino do arte... Do artefato. Nossa, eu tô dislexico hoje. Do orfanato. Cara, você tá pensando muito em meio de abismo. Eu tô, eu tô. Dá pra fazer uns paralelosinhos, assim. Principalmente sobre algumas cenas... Complicadas. Se a gente tivesse no Twitter, daria pra você falar problemáticas. Uhum. Só que a gente não tá no Twitter. Jamais, jamais. Só que aí a gente tem a aparição do peixe de seis braços. Que aí você começa a olhar pro orfanato e você pensa... Não tem coisa estranha aqui, hein. Que é o tal do lado das crianças do professor Xavier. Porque é uma mais estranha que a outra. Tem até o E.T. de Varginha. Tem até o E.T. de Varginha, né? Tem até o E.T. de Varginha. Cara, quando apareceu o E.T. de Varginha, eu pensei... Eu desisto de entender o que tá acontecendo nesse orfanato. Eu desisto. Let's go. Inclusive, o cara que gostava do E.T. de Varginha, ele falou... A mesma coisa que matou ele, tá vindo atrás do meu novo amor. E mostrou o que que é ou não? Não. Ah, tá bom. Tamo junto. É nóis. É nóis, então. Ok. Tá bom. Let's go, então. Aí, a gente tem os nossos protagonistas sendo salvos pela maconha, não ironicamente. Pior que não é... Você vê que a Kirouko Barra Haruki foi bem espertinha, tá, né? Bem espertinha. Já sabemos de... Ela já sabe de muita coisa. E o pior é que a gente tem contexto pra isso. Porque você vê no flashback dos dois que eles viveram no submundo da sociedade. Que, na verdade, agora é a sociedade, né? Não tem muito como fugir disso. É. Mas aprenderam bem. Tem até a explicação porque a Kirouko é uma tiradora tão boa que ela andava com a bestinha lá. Ahnão. E no final não adiantou muito, né? Foi devorado o Haruki. Mas é a vida. Vamos explicar pra que a audiência tenha chegado até aqui e esteja confuso por que a gente tá falando do moleque. Vamos, vamos. No segundo episódio, a gente tem uma cena em que a Kirouko tá conversando com o Maru e o Maru fala que tá gostando da Kiriko. E aí a Kiriko fala, então. Aí tem que ver. Olha bem. Veja bem. Veja bem. Vamos sentar e conversar. Eu tô no corpo de uma menina, mas eu sou um menino. E aí eu pensei, ok, vamos ter o último... Aí na audiência todo mundo pensa, caralho, eles vão abordar isso nesse anime. Vamos abordar vivência trans no fim do mundo? Não tão rápido, amigo. Porque vai ficar mais bizarro. Porque aí a gente tem um tal de doutor que não sabemos o nome. Mentira, sabemos o nome, mas eu não lembro. Então eu vou chamar de doutor porque chamou de doutor ao longo do anime. Aparentemente, Haruki morreu, mas ele transplantou o cérebro do Haruki, ou alguma parte dele, pro corpo da Kiriko. Kiriko sumiu de vez, a consciência dela. Então a gente tem a mente do Haruki no corpo da Kiriko. Detalhe, eles eram irmãos. Detalhe, eles eram irmãos. Eles eram irmãos. Só que, óbvio que o anime não deixaria barato sem explicar todo o drama do Haruki se adaptando e pensando Nossa, diferente do corpo da minha irmã, né? E mostrar momentos muito íntimos do Haruki consigo mesmo. Mas tudo bem. Por quê? Porque não é como se tivéssemos cenas sexualizando a Kiriko desde o primeiro episódio e é uma coisa que teremos que nos acostumar ao longo do anime. Por bem ou por mal. Por bem ou por mal. Eu tenho sentimentos conflituantes em relação a essas cenas. Eu preferia não ter que abordar elas. É, vamos deixar pro Tengoku da Mekko parte 2, que vai se treinar em 2026 no PDV Podcast. Nossa, puta merda, vai demorar, hein? Vai demorar. Pior que a previsão é em 2025, a segunda temporada. Temos tempo pra pensar aí sobre como desenvolver. É. Mas a gente tem Kiriko, que é Haruki. E Haruki, que é Kiriko. E aí, você deve estar pensando, o que porra está acontecendo? O nosso protagonista também. Porque o Maru fica, hum, eu gosto de você. Mas eu não sei se eu gosto de você. Você só acredita o que tá falando. É, então, tá estranho, estranho. Esse é um negócio que eu achei que não abordaram muito até agora, né? E não sei se vão chegar a abordar, mas você vê que lentamente o corpo da Kiriko tá mudando como o próprio Haruki. Sim, 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 sim. Porque eu acho que eu tô falando certo o que eu vou falar agora, Diana, biologia. Tipo, porque surpresa, surpresa, o organismo feminino, ele lança um monte de hormônio e concentrações de... Alguns hormônios mesmo, que não tem no corpo masculino em doses significativas ou nas doses que são no organismo feminino. E ele não foi, tipo, ICK, isso, ó. Foi, tipo, teve transplante do cérebro, assim. Aham. Então o cérebro tá se adaptando ao ambiente novo, não sei nem como fizeram isso, assim. Sim, sim. E a gente vê que o Haruki tá se transformando na Kiriko, tipo, no... Nas memórias mesmo, na consciência. Ah. Inclusive, eu acho que ele tem as memórias dela por algum motivo que a gente não sabe. Só a medicina tradicional do anime vai responder. Ainda bem que você falou do anime. Do anime, do anime. Não transplante o seu cérebro, amiguinho. Não faça isso em casa, por favor. A medicina do anime é muito peculiar. E pra desenvolver tudo isso, a gente tem o flashback caótico da infância dos dois irmãos. Em que o Haruki é atacado durante uma corrida de kart. Achei muito legal a gente ter uma corrida de kart 10 anos depois do fim do mundo, foda-se. Ah, velho, o ser humano acha qualquer jeito. Sim, sim. É melhor a corrida de kart do que os caras dos primeiros episódios faziam. É. Mas a gente tem uma corridinha de kart em que o Haruki é... Comido pelo comedor de homens. E fica só metade do Haruki. Fica só o Haruki. E foi de B. Foi de F. E arrastou pra cima. E aí a Kiriko ficou em coma também. E a gente tem um cérebrozinho transplantado. E muito drama pela frente. Tentaria que ter um mistério. Porque a Kiriko não tava tão machucada. Só que dizem que ela chegou, tipo, com o pé na vala. Ah, é real, né? E o... E o Haruki fala, tipo, eu lembro dela chorando. Ela não tava mal assim. Só que aparentemente ela tava assim. Ou será que ela tava? Ou será que ela tava? Será que tivemos mais alguém nesse incidente? Tem que ver isso aí. Será que tivemos o Robin nesse incidente? Porque eu tô pensando até agora sobre aquela cara que ele fez. Quando eu encontro ela. E aí é foda, é foda. Mas já que a gente tá falando de medicina. Por que a gente não fala do doutor? Qual que é o nome do doutor? O primeiro que aparece? Esse aí mesmo. O de cabelo branco? O de cabelo branco. Que é um... É um dos médicos, assim. É o médico da idade da pedra. Infeccionou, corta. E bota um graveto no lugar. Cara, é pior que... Só que ele bota um pedaço de ferro. Mas eu acho que ele tava fazendo. Não sei se era bem isso. Ou se ele tava só tratando a doença que nem a esposa. Mas eu acho que ele tava tratando que nem a esposa. Porque, tipo... Não, então... Tipo... Se... Tratando aquela doença com a esposa, entendeu? Se não era só, tipo... Ah, tem um corte só. Era, tipo, aquela... Progressão da mancha preta pelo corpo, saca? Uhum. Mas eu acho que era isso. Porque... Aparentemente... Porque se for isso, tem muita gente com essa doença, então. E aí a gente tem, sei lá... Uma epidemia se espalhando. Mas eu acho que é isso. Ele tava vendo mancha preta em todo mundo. Cortando membros de todo mundo. Inclusive foi por isso que ele cortou a perna da velhinha, ó lá. Tanto que ele fala depois que, tipo... Nem era médico. Só tava fazendo qualquer coisa, assim. Mas eu acho que é isso. Cara... Assim, eu particularmente gostei muito do Sami. Achei o personagem mais são desse anime. Apesar de... Não termos muitos. Apesar dos apesares. Achei ele incrível, assim, pelos dois episódios que ele aparece. E fiquei com dó dele. É... Tudo que eu posso dizer. Não que errou. Eu também gostei dele. Se errou foi tentando acertar. Porque a galera louca de verdade era do Jaleco Branco. Ali eles só precisavam de qualquer desculpa pra usar a violência. Cara, é que foi... Meio que... O título do anime. Desilusões. Muitas coisas que parecem não são. Sim, sim. Tipo, a mulher que fez essa puta legal... Não era tão legal. Não era tão legal. E, tipo... Até a galera que é legal, você vê que, tipo... Ah, tá lutando pelo seu. Coincidentemente, ajudar os protagonistas ajuda o propósito dela. Mas, tipo... Ninguém se importa muito com o outro, assim. A não ser os nossos protagonistas, claro. Lindos, maravilhosos. O Maru... Que se surpreendeu pra caralho com a identidade da... Da Kiruko, né? Sim, sim. Mas... Fiquei com muita dó do Sami. Acho que ele mereceu um final feliz, sim. E... Provavelmente vai dar uma merda gigantesca essa galera do Jaleco Branco. Vai. Vai. Se eles estão vivos, né? Eu acho que estão, acho que estão. Porque lembra da criatura que ativou no... No subsolo do hospital? Ah, é, é real. É que... Mas eu acho que eles estão. Talvez. Eu acho que o Armin vai tentar dar um pós-twist de que, tipo... Ah, eles criticavam o Sami, mas vão fazer a mesma coisa de deixar a criatura viva no subsolo lá. Talvez seja alguma coisa desse. É que o Sami é mais, tipo... Eu não tenho como matar esse bicho. Eu vou deixar ele quieto lá embaixo. Muito menos... Muito mais do que, tipo... Ah, não. Vou usar ele pra controlar os caras, mas... Véi. O que a gente faz com o bichão no subsolo? Ninguém sabe. Vamos deixar ele lá. Ele tá matando ninguém. É. E no final, o Sami só queria salvar a menina mesmo. O resto, foda-se, assim. Tipo, a menina morreu. É isso. Vou me matar também. Vou me matar. Vou me embora. É, ele deixou uma galera lá aleijada. E é isso. Let's go. Mas aí... Ele morre? E os nossos mistérios acabaram? Lógico que não. Só um mito. Porque ainda não encontramos o Robin. Não é mesmo? Óbvio que era outra figura de infância pra Kiroku e pro Haruki. Sim, sim. Principalmente pro Haruki, que... Coordenou todo o grupinho dele. Sempre se preocupava com o próximo. Sempre ajudava todo mundo, né? Acho que cuidar é a palavra. Ele era praticamente um pai pra ele, né? É. Né? Aí... Aí... Achamos o Robin. Achamos... De fato, achamos o Robin. Não, e ele parece que tá... Interagindo com... Ele entende a situação do Haruki e Kiroku. Uhum. Entende... Ele quer entender a situação. Acho que esse é o problema. Ele quer entender a situação. É. Do pior jeito possível. Aí vem a pergunta depois, pô. Então, ele só tá retomando um negócio que já tava acontecendo antes. Com mais consentimento. E só tá tacando foda-se agora. Ou ele só tá atuando numa vontade que ele já tinha. Eu não vou responder porque eu não tenho advogados pra pagar por isso. Mas... É, de fato, uma das desilusões do título do anime. O problema é... Se for a primeira opção... É o negócio do passado com outra pessoa no comando. Aí que é foda, né? Ou atualmente... O Robin... Ele é um personagem que ele merece o fim que teve. É tudo que eu posso dizer, assim. É que a gente tá se segurando aqui, mas... Sim, pra não dizer certas cenas que aconteceram no penúltimo episódio. Muito gráficas, inclusive. Se você entende inglês de trocadilhos... Aconteceu uma palavra que começa com... Uma palavra que começa com R e uma com grade. Puts. Eu tinha um palpite, mas acho melhor eu não dar, não. Então... Mas, enfim... Lembra no começo... Quando algum dos bichos tava morrendo... E a Kiruko falou... Você tem que sempre manter a calma... E você... Não, lembra aí, lembra aí. Quando tinha tipo uns criminosos... É... Tentando machucar eles... E o Maru deixou um deles fugir, assim. E a Kiruko fala... Tenha sempre certeza de pegar todos eles... E não deixar ninguém fugir. Deixaram um fugir. E aí vai dar uma merda muito grande no futuro. É que se você olhar a situação, faz sentido ter deixado fugir esse. Não quer dizer que vai... O pior é que faz. Deveria ter deixado fugir? Não deveria. Não, são coisas completamente diferentes. O dever e o... Porque dever... Não deveria. É. É. E aí... A gente tem o anime... Dessa parte, pelo menos dessa metade do anime... Acabando com uma cena que eu achei pelo menos bonitinha. Temos um pouquinho de esperança, assim. Eu acho que essa é a mensagem que o anime tenta passar um pouco. Ainda existe esperança, apesar de todo mundo ser um grande filho da puta nesse mundo. E tudo ser uma grande mentira. A gente tem uma cena... Muito fofinha do Marcos declarando, falou... Falando... Eu não sei quem você é, mas eu gosto de você. E achei bonitinho. Ok, parceiro. Isso foi fofo. E aí são eles caindo na estrada. Ah, não. Mentira. Ainda tem o... Tem o arcozinho do filho do cara, né? Esse é o antes. Foi antes? Puta, por exemplo. Totalmente, então. Mas tem o arco do filho do cara... Que você pensa que vai ser tudo bonitinho. Até ele ser um lunático, esquizofrênico, doidinho, assassino, serial killer. Ah, o cara que morreu merecia morrer, velho. É. É. Realmente. Mas foi um dos momentos que eu pensei. Ok, eu desisti de tentar entender esse anime. Que tem o filho do Jack Frost. Que sai congelando tudo onde ele toca. Por que que essa criança tem poderes, não sabemos. Mas a criança congela tudo. Eles simplesmente aceitam. E eles falam. Cuidado pro seu filho não te congelar. Até mais. Beijo e tchau. Abraço. Abraço. E aí você pensa. Por que que uma criança sai congelando tudo que toca? Não sei. Por que parece que a criança era um Hiroko. Mas isso levanta mais dúvidas ainda. Exatamente. Porque aí temos a questão. O que é um Hiroko? E aí vem o subplot do Orfanato. Plot do Orfanato. Vamos dar um plotzinho do Orfanato. Depois a gente discute o que é um Hiroko. No Orfanato a gente tem uma estrutura bem parecida com o Neverland. Que nem eu falei. São crianças mais ou menos super dotadas. Elas vivem uma vida bem de boa no Orfanato. Apesar do mundo estar um caos lá fora. Elas não tem grandes explicações sobre o mundo de fora. Ou o que acontece quando elas crescem. Até porque nem tem idade, né? Aconteceu há 15 anos a calamidade lá. Então nem tem idade com as crianças. Mas elas estão lá nesse orfanatinho. E aí essas crianças começam a descobrir muitas coisas. Sobre si mesmas. Sobre sentimentos. E sobre processos humanos. Nossa, a espécie humana se perpetuou por algum motivo, né? Sim, sim. É interessante falar que antes disso a gente tem uma cena do... Qual é o nome da... Da menina que eu achei que era um menino? Tokyo. Tokyo, isso. Uma cena da Tokyo junto com a menina sapo de Boku no Hero. E eles vão ver os bebês. Só que a menina sapo fala. Você sabe é que bebês não tem rosto? E a Tokyo fica tipo. Como assim bebês não tem rosto? Nunca vi um bebê. Vamos ver bebês. E a gente vê... Bebês Hirocos. Que não tem rosto. De fato. Só que aí voltamos. Voltamos pro orfanato. E aí a Tokyo descobre que bebês tem rosto sim. Só que aí ela descobre do pior jeito possível. Ela descobre na prática. Descobre na prática. Por quê? Porque no orfanato eles não foram ensinados sobre isso aí de garotinho. Deve ter sido. Mas nada de relacionamento romântico, por exemplo. É. Eles entenderam onde está indo. Onde foi, né? E aí? Você deixa agrupado um monte de moleque. Um monte de mina. Tudo adolescente. Uhum. Eles não sabem. Eles não sabem. Mas tipo... Uma coisa leva a outra. Mas os pequenos cientistas são muito curiosos. Pra ver o que pode acontecer. E o organismo humano tem umas reações fisiológicas? Não foi uma física perpétua espécie, não. Uhum. Olha só que... Que maravilha. E aí a gente descobre que bebês tem rosto. E... Em fazer no plural bebês. Porque temos gêmeos. Olha só. Porque eu não acho que são gêmeos. Eu acho que são clones. Eu fiquei pensando nisso também. Só que tipo... Eu acho que não daria pra clonar no espaço de tempo que eles tiveram. Cara, é que eu não faço ideia também, mano. É porque tipo, no ultrassão só apareceu um bebê. E aí eu fiquei pensando. Tipo, será que clonaram? E tipo, um deles é Tokyo Junior. E o outro é Tokyo Junior traço C. Ah, tá. É. Agora o C faz sentido. Caralho, não tinha ligado os pontos. Só que tipo, como eles clonaram o bebê tão rápido? E por que eles não clonaram antes? E por que que o bebê do Tokyo seria a chave pra curar a doença? Eu não sei. Aquela velha também tava meio caquética, mano. Uhum. A gente tem a diretorazinha. Que ela quer salvar todas as crianças. Ela quer proteger o mundo, talvez do pior jeito possível. E ela tem um plano muito mirabolante de tipo, curar a doença que tá se alastrando pelo orfanato. A partir do bebê da Tokyo. Não perguntem. Não sei se faz muito sentido. Até o momento não, tá? Não sei se tava ficando muito claro. Porque a gente mesmo tá confuso. Esse anime, ele levanta mais perguntas do que ele responde. Sim. Ele começa levantando perguntas e termina levantando mais perguntas. Não sai muito disso não. Temos muita coisa pra descobrir ainda. Caso não tenha ficado muito claro. Ah, por exemplo, retomando o papo dos Hirocos. O que são Hirocos? O anime da explicação de que Hirocos são meio que... Humanos que morrem quando eles estão infectados com uma certa doença. Até você falar. Beleza. Beleza. Ótimo, perfeito. Aí você para pra pensar mais cinco segundos e falar. Então. Mas como? Aí tem que ver porque aí eles chamam os humanos. Aliás, vamos com calma. Os Hirocos têm habilidades especiais. Eles têm poderzinhos. As crianças também têm poderzinhos. As do orfanato. E chamam as crianças de Hirocos. Só que elas também... E uma menininha também vê... Vê as crianças... Né? Uma forma estranha delas, né? Vê, vê. Tem... Tem menininha que prevê o futuro. Tem uma menininha que... Tem um olhar meio... Difícil de você olhar pro olho dela. É praticamente um Sharingan. Mas... Mas aí, tipo... A gente tem a explicação de que as crianças podem ser Hirocos. Porque os dois têm habilidades especiais. Só que as crianças estão saudáveis. E aí falam que as crianças doentes podem morrer e virar monstros. Que é o caso do menino que estava doente do orfanato. Que é o caso também... Da... Da menina do... Do Sami lá. Que cortou os membros porque podia... Virar um monstro. Tanto que a menina agradece por morrer como humana. Então, aparentemente, se você morrer, você vira um Hiroco. Só que as crianças que estão saudáveis também são Hirocos. Aí vem uma dúvida extra. Uhum. Que vem um fator confundidor nessa Geos. Sim. Qual a... Por que esse... O detalhezinho que eu vi comentaram. Porque assim... Você fica... Você fica bugado com isso. Entendeu? Naturalmente. Aí você percebe que alguns personagens do orfanato têm semelhanças grandes fisicamente com personagens de fora do orfanato. Uhum. Por exemplo. Por exemplo. O Sami... Não. A Tokio... Lembra em aparência levemente o Hiro. É... Aí tem que ver, né? Se você... Tipo, não é nossa. É uma cópia. Sim, sim. Mas se você olhar... Lembra em pouco. E o Hiro fala que ele tá procurando um menino que aí tem um rosto igual o dele. Coincidência? Acho que não. E ele tá procurando um menino que está no paraíso, supostamente. O paraíso é o orfanato, como é descrito pela própria diretora. Coincidência? Não sei. Mas aí a gente pensa, a partir do que a gente falou agora. Se as crianças têm habilidades especiais, elas ficam doentes e podem virar Hiro. Mas a gente pensa, ah, a criança nasce com habilidades e eventualmente ela vira um Hiro, certo? Errado. Porque a gente tem bebês Hiro. Que estão dentro do orfanato. Que se interagem com alguma coisa, dá um resultado inesperado até para o cientista do orfanato. Exatamente. Exatamente. E aí... E pra aumentar um pouquinho a confusão, o orfanato aparentemente foi controlado pela diretora, certo? Errado. Porque aí a gente tem um avião que cai dentro do orfanato nos últimos episódios. Nenhum ser humano sabe o que tá acontecendo e o robô tá lá na paz. O robô fala, sei o que estão fazendo. Aparentemente antes, desativou. Aí se... Se você tinha algum controle sobre o que tava acontecendo, você não faz ideia mais. Você não faz a menor ideia. Você não sabe o que tá acontecendo. Você não sabe o que é o orfanato. Você não sabe qual é o objetivo direito dele. Você sabe que ele quer, tipo, reconstruir o mundo e, tipo, tirar todo o mal dele e criar um paraíso. Como eles construíram isso no intervalo de 15 anos depois da calamidade, não sei. Quem são os adultos que ficam vagando por ali? Porque parece que tinha, sei lá, uns caras americanos indo. Tipo, um monte de executivo passando pra ver as crianças. Quem são eles? Não sabemos. Por que que essas crianças sem poderes? Não sabemos. Como a confusão colapsa, de fato? Não sabemos. Porque as criaturas são fortes, mas elas não são, tipo, apocalipse. Uhum. E aí tem algumas teorias que aparecem nesse anime. Tem a de invasão alienígena. Tem a de asteroide. Tem uma que é de guerra. É, tem muitas teorias. Um negócio que eu acho estranho é como ninguém sabe. Tipo, teria que ser um evento muito súbito. Fazer um colapso na rede mundial de comunicação muito cedo. Pra ninguém saber. Porque, tipo, é bizarro como os adultos não sabem. Porque a gente tem, apesar de a gente ter muitos adolescentes nisso, a gente tem muitos adultos que estavam vivos antes do colapso. E estão vivos até agora. E eles não sabem o que aconteceu. Ninguém sabe o que aconteceu. Não teve uma notícia sobre isso. Foi, é que nem você falou. Foi alguma coisa muito, muito súbita. O quê? Não dá pra saber. O que eu acho muito estranho. Porque, tipo... Por exemplo, a gente não vê como se tivesse muita mobilização do exército antes do colapso. Uhum. Fora que é bizarro... Sei lá, você... Pensar que um asteroide caiu, só que ao mesmo tempo tem gente viajando entre países. Então não é como se uma parte do mundo tivesse acabado e outra, não. Fora que o Japão também tá todo destruído. Cara, é que muitas das instituições parecem que foi mais negligência. Tipo, ninguém cuidou dos prédios. Uhum. Porque... Então é... É muito... Misterioso. É muita dúvida. Muita dúvida, pouca resposta. E o que eu senti depois que eu vi esse anime, eu pensei. Muito legal. Não entendi nada. Não é que eu não entendi, mas tipo, não posso concluir nada a partir disso. Porque, tipo... Foi... É uma decisão corajosa de, tipo... Eu só vou explicar as coisas na segunda temporada. Quem sabe na terceira. E é isso. Lidem com isso, galera. Porque a única coisa que eu tinha certeza quando acabei de ver o anime foi que, tipo, pelo menos uma parte da meta da Kiruku já foi feita, que era encontrar o Robin. Ele era um arrombado? Ele era um arrombado. Mas encontramos o Robin. Só que aí, depois que o Robin sofre uma atrocidade do Maru, a gente descobre que ele tava tentando entrar em uma sala que tava fundindo uma humana com um comedor de homens. E aí o que que é isso? Não sabemos. Descobrando a segunda temporada, que vai ser em 2025. 2025. E pra completar a parte que não sabemos, porque você acha que acabou, lógico que não. Literalmente a última cena do anime. Só pra dar um contexto. Assim, no final, no orfanato, algumas crianças conseguiram fugir. Que era, inclusive, parte do teste deles. Fugir do orfanato e encontrar o lado de fora. Mas eles estavam numa floresta. Inclusive, alguns deles estavam todos fudidos. Que se machucaram na floresta. A última, a última cena do anime. São quatro crianças indo de barco até uma cidade. Que parece, tipo, sei lá, Nova York. Que é uma cidade, aparecimento completamente funcional. Nada abalada. Pela calamidade. E é isso. E acaba o anime só dos créditos. É. É. E agora? E o que a audiência tem que fazer? Enfiar as dúvidas no cu. Exatamente. Eu tenho muitas dúvidas. É tudo que eu posso dizer. Gostaria muito de ver uma parte 2 do anime que só sai daqui a dois anos. Agora eu vou me remoer em dúvidas por dois anos. Até o Production ID decidir lançar uma segunda temporada. Ou é só o CB tomar vergonha na cara e ler o mangá. Ah não, não vou ler o mangá não. Uma preguiça. E deve ter um monte de capítulo. O mangá sai desde 2018. Mas cara... É. O que eu fico com o pé atrás de dar nota muito, muito alta pra esse anime é que eu não aprendi nada. Eu sinto que eu não sei nada depois de três episódios. Eu sinto que eu só tenho mais dúvidas. E tá lá. Muito divertido acompanhar a jornada dos personagens. Onde chegaremos? Não sei. Cara, é o que eu falei em off. Ou eu falei mais cedo, não lembro. O anime te dá uma resposta. Essa resposta te dá mais três perguntas. Sim. E no final você não sabe de nada. Em... Em defesa do anime, é uma vibe meio Neverland, assim. Tipo, quanto mais você descobre, Sobre, Mais o mundo se abre, assim, entre aspas. E mais você quer descobrir coisas. O problema é que Neverland não acabou bem. O anime, né? O... O mangá também não. Nossa, eu não gostei do final. Você... Você não viu? Eu vi o final. Eu li o mangá. Inteiro. E você gostou do final? Gostou é uma palavra forte. Nossa, eu... Eu gosto muito de Neverland, assim. Eu li tudo, tudo. Acho tudo incrível. Só que... O final, final mesmo, assim. Tipo, sei lá. Dois últimos volumes, pra mim. Não chegam a destruir a obra. Mas é o final que eu fiquei... Puta que pariu. Não, aquele peluguzinho foi bosta, né? Não, juro. Ó, pode dar spoiler de Neverland aqui? Não, deixa eu falar. Vamos fazer um final significativo. Nossa, com sacrifício. Vamos. Vamos deixar ele durar, tipo, um pouquinho. Só vamos também. Pra quê? Pra que sacrifício? Tipo, não é como se todas as decisões que a gente tomou agora tivessem consequências. Vamos só fazer qualquer coisa pra dar amizade. Uhul. Deixar ela com o Papai Noel, lá. Sim. Inclusive, na última cena das crianças indo, sei lá, pra Nova York, eu tive um flashback de guerra, assim, no final de Neverland. Porque tem uma cena das crianças indo pra cidade grande. E eu fiquei nem fudendo, nem fudendo, nem fudendo, que vai tudo se resolver com o poder da mágica e da amizade e um aperto de mãos. Espero que não seja o caso. Sou muito fã de morte, catástrofe e tristeza. E espero que não se resolva tudo assim. O famoso tiro, porrada e bomba. Exatamente. Tivemos muito tiro, muita porrada e bomba não sabemos se tivemos ainda. Talvez tenhamos tido uma 15 anos atrás. Mas é, galera. É um dos animes. Um dos animes, tipo... É... A gente não tá falando muito nem coisa com coisa porque a gente... Porque o anime não fala muito coisa com coisa mesmo, não. Cara, eu tive uns flashbacks de Darn the Friends assistindo, honestamente. É que Darn, eu preferia que não tivesse acabado mesmo. Se ele tivesse morrido no episódio 15 e falasse... Teorizem? Ia ser incrível. Pra mim, obra-prima, o Who... Não, é que é a piada velha de Darn no canal, né? Eu literalmente só vi outro episódio 15. É. Você não viu a menina-barco, sorte sua. Menina-barco espacial gigante, perdão. Mas, assim, ó... Sobre possíveis futuras temporadas do anime... Tem muita coisa pra eles responderem. Se eles responderem tudo direitinho, conseguirem amarrar todos os pontos... E fazer tudo fazer sentido incrivelmente, vai ser perfeito. Nossa, obra-prima, sim, dezão. Só que tem... Dá pra dar muito errado. Não é porque eu duvido do anime. É porque eu vi Darn in Neverland. Então dá pra dar muito errado. Dá pra dar, tipo, absurdamente errado. Dá pra dar muito, muito errado. Eu tô com trauma de Neverland até hoje. Eu espero muito que dê certo, que eles façam uma história que eu vi que, porra, é incrível. Terminou fechadinho, maravilhoso. Mas, me preocupa muito. É. Inclusive, não tá terminado fechadinho até hoje, porque começaram em 2018 o mangá e ainda estão publicando. Sim. Cara, tem uma só coisa que eu gostaria de comentar. Que eu achei brilhante. A caracterização do Maru, mano. Quem que é Maru, mano? O raro, Maru. Não lembro. Ah, tá, tá. Ah, tá, sim, sim. Mano, quem escreveu sabe muito bem a mente de um moleque de 15 anos. Pior que é. Nas melhores e nas piores partes. Não, vamos dar. Tipo. A Kiro com o Baharu aqui falando. Não, tipo. Não. Eu vou pro lado da ponte, porque aí eu acho. Pra gente fazer o plano e tal. Eu falo, ué, mas não fudendo. O ano e fazer ela só pra você roubar a bateria. Então, se você for lá. É, aí não dá. O que me pegou foi aquela cena muito tocante daquele abraço, que aquilo que tava meio mal, o Maru vai consolar ela. E aí, só sai a seguinte frase. Eu estou sentindo alguma coisa dura. É tudo que eu vou dizer. Não vou desenvolver mais que isso. Vou dizer que eu simpatizo com o Maru naquela situação. Não sei se comenta. Eu não. E o pior é que tem contexto pra isso. O pior é que o contexto só piora a cena. Só piora, só piora. Mas que tem, tem. Não dá pra você dizer que foi jogada. Porque não foi. Não dá pra você dizer que o fanservice do anime é jogado. Ele tem motivo. Continua sendo fanservice. Mas tem um motivo. Cara, o melhor foi quando ele se recupera a bateria. E você vê um pouco... Você vê a mescla, Haruki e Kiriko, tipo, acontecendo ao vivo um pouco. Que é o... Que é ele pegando a bateria lá. E ele falando, tipo, caralho. Como é que fala? Que era pra recarregar a arma? Valeu. Não, valeu mesmo pra eu ter pegado a bateria e tal. Por causa do que você fez, até tá mais... Deve estar com carga a mais, né? Que recarregou por causa do tesão. Tipo, sai essa frase que é claramente o Haruki falando. Só que fica uma pozinha, assim. Sim. E tem uns momentos do Maru também, daquela fatídica promessa. Que a Kiriko, o Haruki fez. E aí, é... E aí, falando depois. Não, lembra que eu sou um menino, lembra? Olha essa foto aqui. E o Maru, eu não me importo. Vim pra cá. Vem, venha, venha. Não foi no final, né? Outra pessoa cumpriu a promessa. Sim. E o Maru, ele trabalha na base da insistência, assim. Ele ganha por cansaço. Tanto que a última cena lá, ele falando. Eu sei que você já me rejeitou umas quatro ou cinco vezes. Mas não quer repensar um pouco? Às vezes você muda de opinião e pá. Eu sei que você tem seus problemas, mas então... Mas então, é meio que eu, você e o mundo que tá acabando, né? É aquele, ah, se o mundo acabar, se tivesse só eu, você ir numa ilha deserta, assim. Tá? Do nada. Assim, eu sei que você tá no corpo da sua irmã e tal, né? Mas, tipo, e se do nada a gente, sei lá, casasse? Não, tipo, eu te entendo, eu te entendo e tal. Então, é que... Juntou o tio agradável, né? Raro que sua personalidade com o corpo dela. Que tal? Coloque tal, né? E o pior... Você já viu aquele meme, daquele emoji, assim, tipo... Com a língua pra fora, falando... Putz, seu namorado morreu, né? Que pena. Fazer o quê, né? Você deve estar mó triste. Se você quiser um ombro amigo, tamo aí. Tudo bem que fui eu que quase matei ele, mas... Putz, que barra. Pior que eu não sei pra onde eu quero que ele vá. Oi? Pior que eu olho, eu não sei pra onde eu quero que ele vá. Eu também não. Algumas coisas da minha moral e ética falam, tipo, não devia acontecer isso. Só que meu coração fala, talvez devesse. Então, eu tô num debate ainda. É que você olha pra situação, tem... Ah, tem uns negócios com a comunidade de terra e tal. Mas você olha também e fala, velho. Que não é, tipo... A parte controversa. É o... É literalmente. É o que a diretora fala no final. Que ela fala, quem vai me parar? A lei? Não tem lei. Os guardas, a polícia? Não tem polícia. Deus... Deus nos abandonou 15 anos atrás. Então, assim... É. Não, porque... É que, sei lá, é que... Eu não sei nem como articular o que eu tô pensando. Tá foda. Pode falar. Aqui é um espaço livre de julgamentos. Mas não tanto. Não, é que é tão... Estranho que eu não sei nem como articular. Ah, entendeu? É... Você mesmo que tem que ver o anime, assim. Porque... É o... É o clima da época de... Distopia Apocalíptica. Como é que eu falo aí? É... É melhor não falar. Eu acho que eu sei onde você quer chegar. Porque nem sei onde... Nem eu sei onde eu quero chegar, entendeu? É... É complicado. Não sei. Só sei que... É um dos relacionamentos. É um dos relacionamentos. Já vi romances piores. Não sei se pior. Já vi nesse nível. Mas pior... Pior acho que é forte. É um dos animes de efeitos. De fato. De fato. Vamos acabar por aqui? Ou tem mais alguma coisa que você quer falar? Vamos. Que eu já tô confuso o suficiente. Vamos. Eu tô bem confuso também. Quer dar alguma impressão final? Sobre... Tem Goku? Daimakyo? É um dos animes de efeitos, tipo... É um dos animes. É bom? É. É muito? Não. A gente perdeu o tempo vendo? Também não. É. Tipo... É um dos animes de efeitos, com certeza. É um anime... Controverso, acho que é uma boa palavra. É... É que nem a gente falou. É um anime que te deixa com muitas dúvidas. Te deixa pensativo sobre muitas questões. E assim... Eu não sei se eu recomendo pra ver. Tipo, eu gostei de assistir. Mas... Eu esperaria uma segunda temporada, pra ter certeza. Mas... É um dos animes. Não posso dizer que é ruim. Mas... Nossa... É estranho. É estranho. Não, o que é assim? Nossa, a gente perdeu só o nosso tempo vendo? Não. Foi um bom uso no nosso tempo? Também não. Ah, mas aí a gente é especialista nisso. É... É um dos animes já feitos. É como a gente quis. Tipo, é estranho. É estranho. É estranho. Acho que é o melhor que a gente pode dizer que ele é... Bem estranho. Ele é o único. Uhum. Simpático. Cara, eu acho que o que eu posso resumir é o comentário que eu vi naquele site de anime de um cara que provavelmente tem 13 anos rolando. Esse anime é mó estranho. Mas ele é bom. É isso. É o melhor que pode ser dito. Uhum. É isso por essa semana? Eu acho que é isso. Porque eu pessoalmente não sei mais o que falar. Eu também não. Eu já me alonguei até mais do que eu esperava. Eu também. Então vamos... Vamos de recommendations. Acho que é o melhor que a gente pode fazer. É... Vamos. Vamos, vamos. O título do episódio vai ser o que a gente assistiu. Interrogação. O que foi isso? O que eu tinha pensado é... São tantas perguntas. Essências. Mas a gente vê. A gente vê. Mas... É. É. Que anime. É. Vamos pra recomendação de semana? Vamos pra recomendação de semana. Tá. A recomendação de semana, né? Começando por quem? Pelo CB. Ah, tá. É, por mim. É... Cara, a minha recomendação de semana vai ser... Yakusoku no Neverland. Depois de eu falar muito mal durante o episódio. É... Me recomendação é o mangá. Tá? Que fique bem claro. Porque o anime é uma grande patacoda. Mas o mangá é... Mas o mangá é... Oi? É, a primeira temporada é boa. Só que... Eu acho meio mesmo. Você vê a primeira temporada pra depois ter que parar na segunda, pra depois ver o mangá. Vai no mangá que é certeza. É... É uma obra muito, muito boa. Até o volume 18 de 20, mais ou menos. Aí depois vira uma palhaçada. O final. Mas vale a pena. Pelos 18 volumes. É, o final é uma palhaçada mesmo. É bem palhaçadona. Mas vale a pena. Parece bastante. Se você cortasse naquela... Na cena... Antes de... Se achar o Papai Noel. Seria o final ok. Cara, é... Seria ok, tá ligado? Tipo, nos... Nossa, excelente? Eu não vou me estressar. Eu não vou me estressar com o Neverland hoje. A gente já fez um episódio de Neverland. Caso você queira saber nossas opiniões sobre... Seja lá o que foi aquilo. Então... Vai ver Neverland. Depois vira o nosso episódio de Neverland. Que aí a gente com certeza vai estar bem animado. Falando sobre o final dessa... Obra. Perca, eu não lembro se você já tinha visto o final daquela hora. Eu tinha, eu tinha. Eu lembro que eu... Tinha lido até o 15, mais ou menos. Aí eu rushei todos os mangás pra gravar o episódio. Mas e sua recomendação ainda? Minha recommendation? Uhum. Mano, vai ser um joguinho que eu já devo ter recomendado. Que é Empire Total War. Porque é divertido. Ele tem alguma coisa a ver com o anime de hoje? Se não tiver, melhor ainda. Guerra, talvez. Não tem muito. Tá bom. Porque é meio difícil achar o que caso com o de hoje, né? É. É, realmente. São tantos temas abordados. Que é até difícil. Susto de tema que... A gente acha que o anime vai abordar no final. Eles não abordam. Não sei se é pra mim ou se é por mal. É, é foda, é foda. Mas é isso? Por essa semana? Ah, é a Vitor Verda Semana. Então, a Vitor Verda Semana é uma que eu até introduzi para o CB. Que é a Rain Pimbrose. Ela é britânica. Tudo indica que ela veio... Que ela é meio... Como diz... Em inglês, se chama sheltered. Sabe a criança... Começou a descupeira. Adocinhos caramidizados na casa da avó. Aham. Sei, sei. Gente, a pessoa não é uma pessoa má, Marbert. Ela só não. Só não sabe o que é a realidade. Tipo, por exemplo... Nossa, onde é que lava a louça? Como é que lava a louça? Não sei. Você tem que, tipo, usar água, assim? Ela não fica só limpa e se pega lá na prateleira? Que estranho. Eu botei o prato, mas ele não se limpou sozinho. Tá quebrado. Leite meio do mercado, né? Ai, ai. Amo gente assim. Me dá a força de vida. E a mãe dela é legal. A mãe dela adora detonar ela. Ela tá aí, é que você me mostrou. Aham. É, a mãe dela é um... É um dos seres humanos. A mãe dela não é VTuber, não, né? Só de curiosidade. Eu só... Ocasionalmente. Outros é evidente que elas são ricas. A cozinha... A casa dela tem duas cozinhas e duas máquinas de lavar louça. Ah. Lavar roupa, eu acho. Não lembro. Ah, às vezes você precisa de duas cozinhas. Quem não precisa. A mãe dela toma gin com bastante frequência. Que bom, galera. Isso aí. Não tomei gin. É, menores de idade que acompanha a gente. Não tomei nada, na verdade. A mãe dela joga golf. Caralho, tá bom. Ok. Atestado de riqueza, joga golf. E parece que eu joguei tênis. Mas golf é outro nível. Interagia muito com cavalos. Detalhe, elas são britânicas. Nossa. Ela faz hipismo. Literalmente o combo de esporte de rico. Daqui a pouco ela faz, sei lá, polo aquático. Então, a rainha é legal. Eu descobri ela essa semana. Aprovado. Que bom saber. Que bom. E da reviews. Finalmente, por exemplo, eu não tô em dúvida. É. Eu tô em dúvida sobre essa menina ainda. Mas tá bom, tá bom. Oficialmente é isso sobre essa semana? Por essa semana? Por essa semana é isso, né? Muito obrigado. Ter vez mais episódio do podcast. Não esquece de seguir a gente nas redes sociais, que são. Twitter, arroba, pdvpdc.st, ou seja, podcast, etc. E no nosso maravilhosíssimo canal do YouTube, que é. Poetas e TVs de Mita. Se inscreva no nosso Spotify, no Spotify, no podcast. Que a gente tá com exceção do SoundCloud. Não esquece de inscrever e tocar o seu empanho. Perdão, se não esquece de sair vídeo. Que em tese é toda segunda-feira. Mas você, você me deu merda. Não, mas dá pra eu seguir com os episódios de Castlevania. Então eles não vão sair. É uma longa história. Mas já já vai sair o mês de Castlevania. Preparem-se. O que pra vocês não faz sentido, porque... Já saiu faz tempo quando esses episódios saíram. É complicado. Mas, Ida, eu acabei de passar por um halobotomia aqui no meu cérebro. Você pode me lembrar se tem cortes no PSG de desinventilamento? Sim, pdvpdc tem cortes. Eles saem toda. Era pra sair toda sesta-feira, mas eu tô postando sábado, porque a vida... A vida te complica, às vezes. É, foda, foda. Mas é. Vai ter o saindo. Saem às 10, geralmente. E são os momentos mais interessantes que pedem o podcast. É isso. Tipo, eles dão trabalho pra editar, por favor, vejam. Porque eu acho que eles são conteúdos legais. Dá um likezinho, please. E sim, a gente... Os cortes atuais. Só pra vocês verem como é antigo esse programa em relação aos novos. Tá em, tá em onde? Os cortes atuais estão saindo sobre Dungarumpa. Caralho! Nossa, faz mais de ano que a gente gravou de Dungarumpa, não é? É o episódio 25. A gente tá no 60. Da primeira temporada ou da segunda? Da segunda. Ah, tá, tá. Ok. A gente tá no 60. São 40... Caralho, eu acho que faz quase um ano. Algum dia vai chegar os cortes de Castelvânia, preparem-se. Vai ter esse momento. Só pra vocês verem. E sim, tipo, é poucos canais do Brasil que ainda falam de Castelvânia. O PDF Podcast não é um deles. Mas... Eu fiz um... Tem uns conteúdos de Castelvânia lá. Eba! E agora, oficialmente, é isso por essa semana? É isso mesmo. Muito obrigado por ter vindo mais um episódio do PDV. Eu não sei por que você está aqui. Mas muito obrigado por estar aqui de qualquer jeito. Você tem alguma coisa a dizer pra audiência, PDV? Que anime estranho. Eu não sei o que dizer sobre esse anime. Foi um dos animes já feitos. E olha que a gente falou por uma hora e quinze dele. É, foi uma hora e quinze da gente, então. Da gente, tipo, o que a gente viu. O que passou na minha tela nos últimos três episódios. E foi um grande a gente falando. Eu também não sei. Ninguém sabe. Se você sabe. Se você chegou nesse episódio, provavelmente sabe. Comenta aí. De verdade. A gente não sabe o que aconteceu. A gente pode ser burro? Provavelmente. Talvez. Talvez. É o efeito de ver três episódios em um dia. Como é que eu vi eles? Em um dia, entendo. Eu vi eles em maratona. Não foi hoje. Foi hoje, na real. Mas, tipo... Eu comecei a noite. Eu madruguei um pouquinho pra ver. Tudo bem, tudo bem. Tchau, galera. Valô. Valeu, falou. É, valeu, falou. E vejo vocês no próximo vídeo, tá? Tchau.